Música Olá, seja bem-vindo ao Palco Record. O nosso convidado de hoje é um sério caso de sucesso da internet no Brasil. MC Fioti ocupa o primeiro lugar na lista de vídeos de música mais visto sempre e provou que o funk veio para ficar. Não é assim, MC Fioti? Com certeza. Dá para estar preparado para um sucesso como este? Não. Não dá? Porque eu não imaginava a proporção que aconteceu tudo, da forma que aconteceu a grandeza de tudo isso, eu não imaginava. Ou já estás mais habituado? Mais ou menos. Conforme a gente vai fazendo a tour aí, conhecendo o mundo, a gente vai se acostumando. Mas para mim era só sucesso no Brasil ali. E já ficavas feliz? Muito, né? Porque nós que vivemos da periferia, qualquer patamar que a gente atingisse, que tirassem nós da favela era vantagem, entendeu? Tipo, querendo ou não, lá nós temos sempre um não. E no meio desses vários não, um sim, está ótimo. Vamos falar aqui um bocadinho também de como é que tu começaste. Porque o teu sonho não era ser cantor. No começo não. O teu sonho de criança. Era o quê? De criança eu ser jogador, né? Como qualquer uma criança. É. Mas aos 13 eu vi que eu era ruim, não servia para isso. Não? Não. E já cantavas alguma coisa ou não? Cantava rap, assim. Eu escutava rap no som e cantava em cima. Tipo, decorava a letra e tinha esse costume de cantar. Tu ouviste Snoop Dogg, não era? Ah, tudo isso. Tudo isso aí. Racionais também, que é um grupo famoso lá no nosso país. Aham. E esses aí, Dr. Dwee. E são os meus outros cool, pá. É, desde o tio Pac até a nova geração aí, nós ouvimos tudo. Tudo? Tudo, tudo, tudo. E tu mudaste aqui um bocadinho o que tu querias fazer, quando tu conheceste um MC, quando tu tinhas mais ou menos 16 anos, não foi? Foi aos 14, eu acho. Aos 14, ok. Sou só de gato. Que foi o que me inspirou a entrar no funk, né? Mas porquê? Porque ele viu que tu tinha jeito? Sim, não. Isso eu fui descobrindo. O que me fez querer mesmo foi que, tipo assim, na época o funk era, era muito, vamos se dizer... Era mal visto, talvez? Pro público, sim. Mas pra quem estava cantando era só uma realidade. Tipo, eu passo fome, o governo faz isso com a gente, não faz isso com a gente, e eu tô aqui pra escrever na música. Quem tava de fora achava que isso ia influenciar os filhos a pensar a coisa errada. Mas não, a pessoa tava ali falando uma verdade que algumas pessoas de longe não vê. Que não sabem o que é. Sofrimento, não sabem o que é. Foi onde que me inspirou quando o Zó de Gato começou a fazer sucesso, cantando sobre a realidade das favelas, e era uma criança. E era uma criança. Eu falei, se ele pode, eu também posso. Aí eu comecei a escrever, vi que eu tinha jeito pra escrever, fui pro computador, vi que eu tinha jeito pra produzir, aí eu fui. É o plot envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucão nesse jogo pra gente. Porque começaste então primeiro por ser produtor e compositor. Não, compositor. Compus a primeira música, aí eu fui gravar. Não tinha dinheiro. Gravaste como? Lembras-te? Fossei no computador, achei um programa, gravei a voz no celular, pra você ver. Eu comecei gravando a voz no celular, e por ironia do destino, minha maior música conhecida no Brasil foi gravada no celular, que é a Bumbu Tantã. Eu parei pra pensar, falei, caramba, no começo eu lembro que eu gravava a voz no celular. Eu não tinha microfone. Tu ias tipo na rua, ias tipo gravando coisas que achavas que fazia sentido? Sim, eu ia pro computador, ia na casa da minha irmã ou na casa de amigos, porque eu nunca tive computador, foi difícil. Minha irmã tinha um, mas antes disso eu ia só na casa de amigos. Eu ia tipo na casa do meu DJ hoje, gravava uma voz. No outro dia, na casa de outro amigo, lançava aquela música que eu gravei. E lá já gravava mais uma, então eu ia fazendo isso. E tudo gravado no celular. Gravava no celular, mandava pro computador, convertia o vídeo pra MP3 e fazia a produção. Muitas pessoas que estão lá em casa não sabem onde é que tu fostes buscar a inspiração para esta música. Que eu acho que é muito engraçada essa história. Então. Conta lá. Como um dia qualquer, né? Um dia qualquer assim, vou produzir uma música nova. Preciso produzir uma música nova. A Vai Toma já estava estourada na rua, produção minha. Falei, cara, a Vai Toma veio diferente. A voz do Pikachu ficou diferente. Então nós criamos uma coisa diferente. Preciso criar mais uma. Fui pro computador e falei, vou fazer alguma coisa com uma flauta. E fiquei pesquisando lá. Qual flauta eu vou samplear? Qual que eu vou... Do nada eu achei um vídeo que era em homenagem ao Sebastião Bach. Eu sou um compositor de música clássica. Sim. Portanto, nada a ver com o fã. O rei do clássico, né? Vamos falar assim, ele é o rei do clássico. É o MC do clássico. É, vamos lá. Sebastião Bach. Eu achei essa partitura dele no YouTube. Baixei. Primeiro eu ouvi ela toda. Eu falei, caramba, esse negócio é diferente. Tipo, é quase 40 minutos só ele tocando uma flauta. Como esse cara tem fôlego pra tocar isso? E a versão ainda dele é um pouquinho mais rápida. Então tem que ter mais fôlego ainda. Depois eu falei, nossa, eu sou um gênio, né? Por um momento. Mas tu meteste essa música no YouTube, não é? Quando terminaste? Meteste essa música no YouTube? Sim. Colocamos ela no banner. Em dois dias ela bateu... Em menos de dois dias eu estava batendo dois milhões só no banner. Aí depois lançou o clipe. Que aí viralizou. Aí foi. Aí foi o auge. E quando tu acordaste e viste que seguia não sei quantas milhões de visualizações, o que foi a primeira coisa que te ocorreu? Estou conseguindo. Graças a Deus está dando certo. Tipo, pensava milhares de coisas. Muitas coisas. Principalmente, está chegando a hora de mudar a vida da minha família. Vou conseguir mudar a vida da minha família. Tipo, eu penso muito nisso. Claro. Meu objetivo é isso. Além de eu fazer o que eu amo... É juntar o teu ao agradável, né? Meu objetivo é colocar a minha família num lugar bom, tirar da periferia. E se Deus me permitir, voltar lá na minha periferia e ajudar vários. E tens conseguido fazer isso? É o que eu quero fazer. Já conseguiste ajudar a tua família e a tua mãe, eu sei que já conseguiste... Sim, estou conseguindo. Estamos conseguindo mudar. Estamos virando jogo. E a tua mãe, o que é que te disse quando... Ah, minha mãe é do tempo antigo, ela fica doida. É sério? Ela me vê como... Como é que é o rei lá? O nome do rei? Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos do fã. Ela me vê como o rei Roberto Carlos. É, ô meu filho. É, pós-caso-duto. Sucesso mundial. Minha mãezinha é foda. Beijo, mamãe. Te amo. Nós falamos na tua música, já foi regravada por nomes muito conhecidos. J Balvin, David Guetta... Como é que estes nomes surgiram? Conta-nos lá. V-disco. V-disco. V-disco, Island. É, foi os principais elementos. Tu agora vai estar com o Jay Balvin, não vai estar? Sim, sim. Foi eles que organizou tudo isso. Ele falou, se fazer isso aqui, vai virar global. Aí já era. Aí ele veio com os nomes, que era o primeiro, né? Que foi o primeiro remix, com o Balvin, o Flutcher, o Amagã e o Staphandong. Onde começou tudo, né? Explodiu o remix, aí veio o David Guetta. E tem outros DJ também, de nomes grandes. Sim, mas estes são só dois. Sim, estes são só dois nomes grandes. Mas está lembrando aqui, tem mais. Paran, 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 paran. E lançaste agora, mesmo há pouco tempo, outro single que já está a ter. Fala-nos lá, como é que é essa música? A tua inspiração para essa música? Compus ela com um amigo meu, autoria minha e de um parceiro meu que canta também. A gente estava no estúdio, aí eu criei o paran, paran, parabunda em cima. E fala de bunda também. E tipo, tem o tantã, tem o suposto tantã, né? Só que agora é paran, paran. É, vai ser sempre a marca. Parabunda em cima, paramparam, parabunda em baixo. Paramparam, paramparam, joga a bunda a menina. Para, para, desse jeito normal. Paramparam, paramparam, parabunda em cima. Paramparam. Da tua perspectiva, o que é que fez com que o funk se tornasse viral agora? Porque já não é só no Brasil. Graças a Deus está sendo no mundo, né? Graças a Deus aos pouquinhos. O que é que tu achas que mudou no funk para que agora seja tão ouvido por tanta gente? A gente está conseguindo mudar o conceito, eu acho. Que é o que a gente só precisa, porque lá no funk a gente sofre muito com isso, preconceito. A gente não se torna musicalmente, no mercado reconhecido como músicos, porque a gente tem aquele preconceito da antiga, da época que o funk falava de arma, de governo. Mas graças a Deus, o que a gente está conseguindo mudar é isso. Estamos quebrando essa barreira aí. O povo está aceitando mais. O estilo também do funk está mudando, está crescendo. Por exemplo, estás a dizer que está a mudar, como assim? A forma de se cantar, de se produzir, hoje você vê mais bateria, hoje você vê mais instrumentais no funk. Antigamente era só o tu, tchaca, 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 tchaca. Era mais curido. Era isso, era só batida e isso. Hoje o bagulho já está mais profissional, tem gente grande se envolvendo no funk. Então você vê, hoje você vê as maiores gravadoras do mundo distribuindo o funk. Olha a moral que a gente está tendo, olha como é que a gente está crescendo. Exato. Aí o que falta mesmo é só quebrar esse preconceito aí que o povo tem de... Que o funk tem que ser música, ele tem que ser considerado como música, não só como um meio de se expressar na música para favelado. Parece que o funk é de favela, é do povo pobre. É igual o rap sofreu no começo. Sim, e que hoje em dia também já é... Hoje em dia você vê Snoop Dogg é o que é, Tchopak foi o que foi, muitos rappers aí é o que é, são estrelas, né, você vê, mas é rap. Antigamente rap, ninguém queria saber de rap. Rap era coisa agressiva, meu filho não pode ouvir rap, vai ser mal influenciado. O funk sofre com isso também. Mas agora já está me juntando. Graças a Deus é o que eu quis dizer, né, que a gente está conseguindo mudar isso. Depois deste grande sucesso, muita coisa mudou na tua vida, não é? Graças a Deus. E inclusivamente o número de fãs que tu deves ter atrás de ti todos os dias. No Brasil a gente não consegue andar na rua sem tirar foto. Não? Não. Aqui em Portugal também eu estou me surpreendendo. Nós andamos, todo lugarzinho tem duas fotinhas aqui, três ali. E não é só com brasileiros, pois não é? Não, não, não. Tudo português. Brasileiro eu trombei, eu encontrei poucos. E ainda foi em restaurantes, assim, nem foi na rua. É? Só em restaurantes, assim, fui em restaurantes e encontrei com brasileiros. Isso é muito bom sinal. O que que disseram? Alguns eu conheci, outros não. É? Mas tranquilo. E há, assim, alguma história, que tu deves ter várias, não é? Mais engraçada que tu possas contar com uma fã. Digo, uma fã. Sim, uma que aconteceu no interior de São Paulo. Então. No comecinho do sucesso. Eu não tinha tanta noção, né? Fui fazer um show, não lembro a cidade, mas era no interior. Eu cantando, aí por eu pegar na mão de uma fã e beijar, ela, tipo, acho que ela interpretou que era para ela subir no palco. No que ela subiu, todo mundo subiu junto. E o palco, ele tinha, tipo, um, como é que se diz? É, uma lona. Não era fechado, bem segura. É só uma lona. E vieram para cima de mim, eu quase caí lá embaixo. E, tipo, para mim, aquilo foi surreal. Eu saí correndo do show, tipo, acabou o show. Acabou ali? Acabou o show. Porque todo mundo veio. Ou seja, havia mais pessoas no palco do que fora do palco. Então, eu quase caí lá embaixo, lá, quase me esborrachei todo. Eu tive que sair correndo. Ainda quase quebrei meu dedo na porta de vidro. Na Argélia, nós tivemos que sair correndo. Na Argélia? Na Argélia. Porque antes de sair do palco, eu pedi para um cara lá traduzir para mim que eu queria tirar foto com todo mundo. E, nisso, parou. Nós tivemos que sair correndo porque não dava. Na Argélia. Lá do outro lado. Meu Deus, meu Deus. Tipo, eu me senti no Brasil. No Brasil é capaz de acontecer essas coisas, né? Porque nós é de lá, então o nosso público lá, crendo ou não, é maior. Quantos espetáculos é que tu dás? No Brasil, nós fazemos um turno de 30, 40 shows por mês. Na turnê aqui fora, a primeira turnê que nós fizemos, fizemos 7. Essa está indo entre 13 e 15. Essa agora que a gente está fazendo. Ok, ok. E tu já estás aqui a pensar em projetos para tu lançares agora em breve? Lançamos essa agora, para o Paran. Está para sair mais uma, que já gravamos um clipe também no Conduzila, que é a Rala Rala. Ok. Que é mais um ragatón, né? O estilo reggae. Sim, já estás aqui uma mistura um bocadinho. Já, já mudei um pouquinho também. Já estou mudando nessa música. Estás a pensar um bocado já na América Latina? Sim, sim. Claro. Eu acho que essa vai entrar. Que ela lembra um pouquinho a Bumutantã, o instrumental. E parcerias com outros MCs ou outros artistas? Eu gostaria muito de continuar com essa ideia de gravar com os gringos. Próximo, eu queria que fosse o Dr. Dre. O Dr. Dre. Sou fã dele. Eu não sei se ele já se reformou. Mas, ou ainda não. Ainda está gravado, né? Está aí, aí. Então, ele... É que antigamente ele mostrava muito o nome dele nas produções. Hoje, eu acho que ele só faz Nemo e nós nem sabemos. Poxa. Porque, querendo ou não, como você é o gênio do negócio, não tem como você parar. E ele, ainda mais com o Eminem, e você vê que com esses pessoal, ele está sempre lançando alguma coisa. O que é que mais te irrita? Eu estar produzindo e alguém querer conversar comigo. Na hora que eu estou ali me matando para cortar um beat, cortar uma voz, e eu, oh, vem aqui, não sei o quê. Isso me irrita. Tu és capaz de ficar várias horas seguidas a trabalhar... Se me deixar, eu fico todo dia no computador, o dia inteiro. Qual é que é a tua maior fraqueza? Confiança. Se pudesses voltar ao passado, mudavas alguma coisa? Muita. Por exemplo? Muita. É, que tem coisas que é muito pessoal, mas, tipo... É... Em geral, na minha carreira, assim, tem muitas coisas que eu poderia mudar, se eu tivesse... Aperfeiçoar, se calhar. Sim, sim. Achas que hoje em dia há alguma coisa que falta na tua vida? Minha carreira está... Graças a Deus a gente está conseguindo se profissionalizar mais, que é o que faltava muito. Que conselho é que gostavas que tivessem dado, quando tinhas 18 anos, e que não deram? De eu acreditar no meu sonho. De eu... Devia ter... Eu devia ter tido mais pessoas que me incentivassem. Não tiveste? Não. Muitos não. Porque o povo vai estudar. E, tipo, para mim, eu falo assim, vai trabalhar para o governo. Tipo, né? Claro. Mas quando viram o sucesso que tu tiveste, vieram ter contigo a seguir? Ou não? Ah, os mesmos. Sempre assim, né? Quando gira o mundo... E aí, conseguiu, parabéns, cara. Eu sabia que você ia conseguir. Sendo que aquele lá na antiga falou, largue isso aí, você não vai chegar em lugar nenhum. E tu disseste, tá ligado a isso? Ah, é que nós não gostamos de pagar com a maior moeda. Eu, tipo, agradeço. Obrigado. Tamo junto. É nóis. Mas eu lembro o que você falou lá. Eu lembro. Não esqueci, não. Se toda a gente no mundo te ouvisse, que frase lhes dirias? Que a gente tem que ter mais amor no coração. Amar mais o próximo. Qual é que é o lema que rege a tua vida? Amor. 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 Olha, não é com humor, mas é com o teu grande sucesso. O que eu te vou pedir? Para que fazes uma palhinha só para terminarmos aqui o programa. Pode ser? Vamos tentar? Claro, claro. Então vai, faz o beat aí. Aí, ó. É a flauta envolvente que mexe com a mente. De quem está presente. As novinhas salientes. Fica loucona e se joga para a gente. Eu falei assim para ela aqui na Record. Vai com o bumbu, tã-tã. Vem com o bumbu, tã-tã-tã. Vai, mexe o bumbu, tã-tã. Vem, desce o bumbum. Vai, treme o bumbu, tã-tã-tã-tã-tã. Isso é a Recolf, eu direto a vez do Brasil. Bumbu, tã-tã. Quase um bilhão, hein? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de tudo. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. E sempre bem-vindo. Valeu, Portugal. Muito obrigado por tudo. Estou amando estar aqui, hein? E chegamos assim ao fim deste Palco Record. Para a semana voltamos com o Entrevistas com os Ivas. e todas as novidades do Mundo dos Famosos que você tanto gosta de saber. Até para a semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí